Agora é de novo, ó! É do GM, Acerra, S&M É do GM, Acerra, S&M Eu não faço um herói, não vou sair um herói Mas se é que são eles, não é, tá pro C&M Se é que são eles, não é, tá pro C&M É o maior, é Eu não sei que pra Natal Espero que você forda Mas não tá کرendo, porra! Eu vou ligar na pau Quero que tu tegodla Salta meu anjo, porra Salta meu anjo, porra Salta meu anjo, porra Colmail Colm, пойдem Cavedem Colm, paixão da pau No show do cultivo deród Guarbon Cata longe, porra Cata longe, porra Cata longe, porra Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.